Fala nação, mais uma notícia aqui ó, vitória ganhou de 1 a 0 do esporte, campeonato brasileiro de aspirante, sabe de quem foi o gol? Luiz Miguel né, meia, que tava aí no time profissional e disputando campeonato brasileiro de aspirante. E o melhor do mundo galera, é, Vinícius Júnior perdeu, isso aí eu já esperava, essa bagunça que tem aí nesse futebol aí mundial, o outro lá que ganhou, não vou citar nem o nome dele aqui, jogador meia boca que ganhou lá pra mim, porque Vinícius Júnior não ganhou por causa da máfia né, o que que esse cara fez ele aí que eu não vou citar nem o nome dele aqui, ele não é digno aqui, deixa eu citar o nome dele aqui no meu canal, que situação rapaz, que bagunça aí melhor do mundo, Vinícius Júnior perdeu, isso aí eu digo que eu já esperava porque da máfia que existe lá né, depois queria que vocês comentassem, porque a gente brasileira aqui torcendo pra Vinícius Júnior ganhar, mas como eu falei, ganhar ele tem condição em ganhar, o problema é que a máfia a máfia não deixa né, a máfia não deixa, entendeu, que viagem rapaz, brincadeira pro meu lado, deu pra um cara aí que eu não vou citar o nome dele, é um absurdo isso, esse negócio é o melhor do mundo, parecendo piada o Nod escolheu o melhor do mundo, a melhor lá da Europa, não sei o que, esquece rapaz, a máfia sempre vai ter pros brasileiros não ganhar, viu, é isso aí galera, tamo junto aí, se inscreve no canal e deixa o like, fui, o gol foi de Luiz Miguel né, campeonato brasileiro de aspirante, 1x6, fui, contra esporte eu 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 E aí